Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui do JP Player Bom, dessa vez eu vou mostrar a localização do NPC 2, do evento Amor, o Idiana Bom pessoal, você vai vir aqui na parte, aqui em Eryon Você vai comprar esse pedido de caça aqui, cult, certo? Daí você vai aqui nessa opção, o local do lugar é broken Daí você vai ser teleportado para a entrada aqui de Kefra Daí você vai entrar E está aqui o NPC O caboclo e o Indy E ele está pedindo também 5 chocolates Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, clique em gostei Se você não é inscrito no canal, se inscreva E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo pessoal Valeu!